O que é que você quer? 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 Vai lá! E a nossa palavra devagar Vão caminhar de pé Na internet Pelo amor Pelo amor Pelo amor Não pode ser melhor de nenhum moral O que é isso? A gente tá no grilo, né? Diretamente do grilo, pra todo Brasil. Diretamente do grilo, hein? Vai continuar, vai continuar. Vai, 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 vai. Diretamente do grilo, hein? Na casa do poeta. Só tá na infernete. Vem. Vem cá cá, vai. Vem cá nos... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL